Fala, Clara, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim atualizar vocês do que a gente tá fazendo, estamos na correria, estamos na correria, né? Mas eu vim mostrar uma coisa pra vocês, Kiara, tô pedindo você parar. Mamãe! Eu vim mostrar uma coisa pra vocês, que eu até comentei que a maridona ia colocar o aparelho, a maridona ia colocar o aparelho e tudo, mas enfim, ela não vai colocar aqui em São Paulo, porque eu vou explicar pra vocês já. A gente fez o raio-x dela, ó, fizemos a Dédalos, fica na Cubatão, próximo da Paulista, duas duas paralelas da Paulista, na Cubatão. Chama a Dédalos, vou deixar aí, ó, quem quiser o telefone, maravilhoso, gente. Tem o molde, tudo, tudo certinho. E o que que aconteceu? Eu fui e levei ela na minha dentista, como eu falei pra vocês, eu tinha levado ela na dentista do Toya, gostei, tipo, mais ou menos. Aí levei ela na minha dentista, que hoje eu fui lá, e ela viu o raio-x dela, olha só como é legal, ó. Vem as fotos, tudinho, ó, na mordida, a mordida da Maridona tá perfeita. E tem esse raio-x aqui, ó, que eu achei bem legal, eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse raio-x aqui, os sisos de baixo tão deitados, ó. E tem dois dentinhos a mais, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, um dentinho aqui e outro aqui. Ela pediu pra eu passar por um especialista chamado Bucó Odonto, uma coisa assim, não lembro o nome direito, mas ela me deixou, vou deixar o nome aqui embaixo, da especialidade que ela pediu pra passar, pra ver se precisava fazer cirurgia. Ela não sente nenhum incômodo, nem nada, mas pra ele fazer uma avaliação, né, antes da gente ir embora. Vou ver se vai dar tempo, né, mas, ó, a mordida dela tá perfeita, gente, perfeita, perfeita, olha só que fofa ela aqui. Então, eu super indico essa Dédulos aqui pra vocês, a segunda vez que ela faz lá, quando ela usou o aparelho móvel, ela fez lá, e agora pra o fixo eu vou levar pra Natal, porque chegando lá a gente tem a documentação feita, é só colocar o aparelho e pá. Não tinha cara, não tinha nada, não fez repesa nem nada. Eu troquei as minhas obturações, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha trocado pelas branquinhas, ó? Ah, ficou tudo ótimo, gente, trocou em cima, trocou embaixo. Tô zerada, não tenho mais nada pra fazer, nada assim, tipo nada. Karen, sei quem, sei quem, sei quem, sei quem, nada. Fiz tudo também, tô pronta pra colocar o aparelho, que sabe que me incomoda essa parte aqui, ó, que eu já usei também o aparelho, mas perdi, que era o móvel e... Tenho que colocar também, mas ela achou mais conveniente de eu colocar lá, porque ela falou que se eu colocar aqui, capaz de quando chegar lá, eles pediram pra eu fazer toda a bateria de novo e ter duas despesas, né? E dependendo do plano lá, o plano acaba cobrindo o aparelho, que vai ser aquele tradicional mesmo, o prata. E aqui, no plano da gente, não cobre, então pagaria 800 reais pelo aparelho, aquele prata tradicional, né? Então é isso, o dedo é o maravilhoso, fica aí a dica pra vocês. E aqui como estamos? Estamos com caixa, gente, muita caixa. Deixa eu falar dos dentes, dentes estão ok já, prontos pra viajar. Oi. Kiara também fez limpeza. Mostra seu dente, Kiara. Oi. Mostra seu dente, sim. Mostra seu dente. Oi, Tô, Tô. Oi, Tô. Kiara também fez limpeza, tá top o dente dela. Mamãe. E quando chegar em Natal também eu vou passar Kiara ainda na fono, né? Que fono é tratamento. Então eu vou passar ela na fono pra ela dar uma desenrolada nessa fala também dela. E é isso, pessoal. Agora eu vou arrumar as caixas. Deixa eu ver o que eu tenho mais pra falar pra vocês. Fiz o check-up geral, agora que vai fazer o meu marido. Amanhã ele vai fazer esteira e vai colher sangue pra gente fazer o check-up geral antes de a gente viajar. E depois ele vai colocar aquele mapa 24 horas na segunda-feira também. A gente tá fazendo tudo na maior correria. Eu ainda vou no salão, mas eu vou deixar pra ir no salão quando estiver mais perto, lá pro dia 2. Eu vou no salão dar uma... É tocar nas minhas luzes, mas aí eu vou filmando pra vocês. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como está a situação aqui. A gente tá aguardando algumas coisas só. Não tô levando quase nada, gente. Sério, coisa de cozinha eu não vou levar nada. Só vou levar meus copinhos de jacamicado e alguma parte de louça assim mais fina que eu tenho. Que é tipo louça de Natal, enfim. Mas eu não vou levar nada, gente. Porque lá tem tudo. E esse guarda-roupa aqui, ó, que é da Maria Eduarda, ó. Ele foi... Eu doei esse guarda-roupa aqui pro rapaz aqui da faxina do prédio. Então ele vai me retirar amanhã, às 9 da manhã. Então ele tem que estar vazio, ó. Ó a zona que tá, ó. Esse tá uma zona... Ó o bagulho. Se essa mochila aqui a gente vai levar... Mamãe! Ó, tem que fazer aí tudo. Mamãe, eu vou dar aí, você me... É. Eu ia pegar, mãe? Não, ela é da Duda. E eu doei também o... O guarda-roupa. Doei o meu guarda-roupa, aquele grandão que vocês sempre vê no vídeo. Aquele marrom. Doei também. E doei também pra ele o quê? A estante depois ele vai vir pegar. E agora... Não. Não, meu marido falou que ele vai levar a estante amanhã. É, ele vai levar os dois guarda-roupa, a cômoda, ele vai levar. E a estante. E aí a cama de casal também doei também, porque não precisa. Lá tem duas queen. Então eu não vou precisar de cama lá. E... Ele vai pegar depois a cama, né? Porque a gente vai precisar da cama pra poder dormir enquanto estivermos aqui, né? E é isso, meu povo. É a estante de funco. Eu vou levar os funcos, mas a estante eu também doei. Mas foi pra outro rapaz já, né? Daqui do prédio. Que é pro foguista. Eu doei. Me impediu. Eu doei também. E tem muita, muita roupa. Muito calçado. Vou mostrar pra vocês como tá aqui em casa. Tá uma bagunça. Uma zona. Eu tô com essa... Menina que não para aqui. Né? E aí, são essas atualizações. Eu fui em dois depósitos comprar... Dois depósitos, não. Duas papelarias. Para, Kiara. Para. Fui em duas papelarias comprar aquelas fitas, sabe? Pra colocar na caixa, mas não encontrei. Tá em falta. Vou ver se eu encontro amanhã, no sábado. Pra comprar. E é isso, gente. Agora eu vou... Para, Kiara. Para. Para. Agora vou ver se eu compro... Vou tirar aqui a sopa do marido doado. O que serve. O que não serve, eu já vou deixar pra doação também. Porque a gente tem uma sacola enorme. Acho que a sacola tem 200 litros. Só de roupa. A de Kiara eu já doei. E tem calçado, tem bota, tem galocha. Tudo pra doação. Vou mostrar pra vocês. Tá uma loucura. Aqui quando eu sinalizar tudo. Depois eu gravo um vídeo mostrando pra vocês. Todos amanhã, cedinho, antes deles chegarem. Eu gravo um vídeo dando update. Porque agora sempre vai estar gravando, né? E vou levar a minha TV, gente. Coloquei na hora de estes, como eu tinha falado pra vocês, ó. Minha TV 65. Eu vou levar. Por quê? Porque a gente ama assistir. Ama série. Ama videogame. Ama tudo. E eu queria comprar um videogame pra passar o tempo também. Porque... Ai, gente. É a mudança, né? E como eu falei pra vocês. Às vezes tem um motivo muito forte pra ter ido pra Natal. Eu já ia. Mas agora eu tenho um motivo assim, bem maior. E... Eu gosto de jogar videogame. Vocês sabem que eu gosto de videogame. E tá friozinho aqui. Tô aproveitando esse friozinho por enquanto. Porque depois, enfim. Só calor. E é isso. Pula, pula. A caixa tá aqui, ó. Pula, pula. Tô usando. Coisas de cozinha também eu já doei. Pula, pula. Depois eu passo pra vocês. Porque eu já doei. Pula, pula. Mas eu vou mostrar pra vocês as caixas que a gente já fez. Pula, pula. Eu vou comprar fita, como eu falei pra vocês. Pra reforçar. Porque a fita que eu tô usando não é uma fita muito boa. Pula, pula. Eu vou comprar uma fita bem forte, específica. Mas é isso. É mais pra conversar com vocês. Falar pra quem tá chegando no canal agora. Seja super, super, super bem-vindo. E... O que é que eu tenho pra falar mais? Pula, pula, pula. Sim, vou marcar uma sessão. Pra me tirar meus vasinhos. Não vai ser suficiente? Não vai ser. Mas eu vou marcar. Porque eu quero fazer a sessão. O aparelho eu vou colocar em Natal. Como eu já falei pra vocês. Que vai ficar mais viável. E acho que até o plano vai ficar melhor. Não sei se eu precisava fazer um plano. Mas o plano, tipo, pago bem mais barato. Porque foi de cem reais, né? E é isso, meu povo. Mês que vem. Deus quiser, esse ano de Natal. Vou mostrar pra vocês como tá aqui as coisas aqui em casa. Sai. Vou levar minha ring line. Que eu vou usar, né? Ó, que era tá aqui. Não é todo vapor. Vou mostrar pra vocês algumas caixas. Aqui, ó. E aqui é a parte das roupas que eu falei que vai pra doação, ó. Tem um sacão desse aqui, ó. Tudo pra doar, ó. E tem esse aqui também. Esse pequenininho e esse outro aqui. Então vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Porque eu preciso me desfazer dessas coisas. O fogão e o tanquinho também eu vou doar pro foguista. Que é o que vai levar a estante. E o que vai levar os... Os guarda-roupa também vai levar o armário. Porque eu não preciso de armário também. Então, ó. As coisinhas aqui de baixo. Lembra? Aquelas coisinhas vermelhas, anduixeira, nananana. Já levou. E é isso, meu povo. Depois eu volto e falo mais com vocês, tá? Que arinha tá aqui, ó. Pra variar. Essa aqui é... Da bagunça, do babado. Então é isso. Tô lavando roupa. Lembra? Já tô pacotando bastante coisa. E pra quem me pergunta, gente. Eu tomo esse remédio aqui, ó. Desogestrel. Ó. Acho que vai ficar ao contrário. É pra vocês. E ele é contínuo. Ele não para. E serve pra quem tá amamentando. Né? Eu tô amamentando aqui. Ah, eu tô amamentando assim, né? Tô desamamentando. Tô desmamando ela. Fazendo desmame dela. Mas tá bem difícil. Mas, tipo, não tô dando quase nada. Mas, tipo, eu acho que eu nem tenho mais leite. Sabe que leite é produção, né? Quanto mais você estimula, mais tem. Mas já vai fazer quatro anos, né, gente? E não dá. E... Eu continuo tomando ele. É um por dia. E eu não paro. E é isso. Depois eu volto e falo mais com vocês. Beijo. 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 Beijo.